Salve galera, Tom Games na área trazendo vídeo pra vocês, hoje eu estou aqui com o meu GameX 4K Lite versão SEGAN M8V 5.0 Estou aqui com o cartão de 32GB da Mixa, que é esse aqui do Tubarãozinho, estou aqui com o meu adaptador USB, alguns deles e também com o meu adaptador de cartão SD para micro SD Está aqui a tela do nosso computador e eu vou estar mostrando pra vocês hoje a versão que eu fiz baseada no Sérgio Graças, que ele fez a versão 4.0 e eu fiz a versão 5.0 Então eu vou mostrar pra vocês na tela do computador como colocar a versão dele do RetroArc com o tema, tudo modificado, aí para o seu SEGAN M8 versão 5.0 Não adianta você querer colocar pra outro modelo, tá? Vou mostrar aqui a placa, que jeito que é ela Ele tem a versão 4 e eu fiz a versão 5, vocês podem estar baixando ou uma ou outra Pessoal, estou aqui agora, já tirei o cartão do meu GameX 6K, se você não sabe como tirar o cartão, é bem simples O cartão fica na lateral do GameX 6K, pega uma tampinha de caneta, aperta pra dentro ele aí, ele vai soltar, você tira ele facilmente, tá? É muito simples de tirar, já estou com ele aqui, vou colocar aqui na tela pra vocês Olha aqui, esse é o canal do Sérgio Graças, ele fez esse vídeo aqui, ó RetroArc para GameX 6K Lite 4K 32GB, parceiro da emulação Tá aqui o vídeo dele, vou deixar na descrição, tá? O vídeo dele foi baseado aí, ó Com a firmware RetroArc CFW GSTL4 RetroStick versão 1.0 O que eu fiz foi em cima da GSTL5, tá? Que tá aqui, e vou estar compartilhando com vocês também Então o vídeo dele vai estar aqui na descrição Quem quiser assistir o vídeo dele aí, certinho, daqui a pouco no final eu vou mostrar como é que tá a interface funcionando Mas não vou demorar aqui O link que você vai baixar aos arquivos é esse aqui, eu vou deixar no primeiro comentário fixado Tá aqui o link Aqui o nosso arquivo, ele tem a ISO direta de 29.5 que você pode baixar Gravando ela aí depois com imagem USB, com Power ISO Ou também com o i32 disco Imager Com essa forma aqui, ó Você baixa um arquivinho, vai abrir ele Você pode utilizar esse outro aplicativo aqui Baixar de uma forma mais rápida Que se a internet cair, continua depois O outro, se a internet cair, você tem que começar do zero Então tem essas duas formas Baixar a imagem ou baixar por essa forma aqui Beleza, eu já baixei meu arquivo Pessoal, então continuando aqui A primeira providência Vamos, vai ser Formatar o nosso cartão Caso você não tenha backup do seu sistema Faça backup antes, tá? Regra de olho no canal Nós vamos abrir o SD Card Formatter Detectou meu cartão Ele é de 29.53 GB Vamos formatar ele, sim Ok Ele é unidade G, ó Tá vendo aqui? Fique atento à unidade do seu cartão Pra você não formatar nada errado Aí na hora de gravar Eu vou abrir o Win32 Disque Imager Ao invés do Image USB Porque ele lê o cartão a partir do SD para micro SD E não somente do USB para micro SD Apesar de eu estar usando USB Então eu vou abrir ele Assim que ele abrir que eu vou mostrar pra vocês Fique atento aqui, ó Vamos buscar a pastinha onde é que está o nosso arquivo Vou clicar aqui nessa pastinha azul Ao clicar na pastinha azul Eu abri já o meu caminho aqui Já está mostrando onde é que ele está Vou selecionar o arquivo .img Que é esse aqui, ó QX4K Lite SEGAN M8 V5 32 GB Data 25 de janeiro de 24 TG Porque é Tom Games, né Mas eu não alterei os temas nem nada É só pra mostrar aqui a minha versão Tá aqui, selecionei Fique atento aqui, ó Porque eu estou puxando o meu HD externo F2 ponto E a minha unidade de device aqui Tem que ser G Porque o meu cartão formatado Tá na G Então fica atento nisso aqui Pra você não formatar seu cartão errado, tá? Feito a seleção do arquivo Marquei o pendrive correto aí Do meu cartão Ou aonde ele está Vou em Write Vou clicar em Yes Que vai apagar tudo E agora é Aguardar A velocidade aqui Depende, tá? Nesse meu aqui, ó Tá dando um tempo meio alto Porque ele vai ajustar Os megabits por segundo Depende da qualidade do seu cartão Depende também da qualidade da sua USB E do seu leitor Esse leitor que eu coloquei aqui Ele é bem ruimzinho Então vamos ter que aguardar Pronto, pessoal Ao finalizar Ele vai dar pra vocês Essa mensagem, ó Gravação com sucesso Ok Fechou O que você tem que fazer agora? Remover o cartão com segurança E colocar ele no seu Game Stick Versão Segan M8 V 5.0 Porque a 4.0 Já é aí do nosso amigo Sérgio Graças Pessoal, já com o Game Stick aqui ligado Ó Funcionou Tá aí o tema do Sérgio Graças Tudo arrumadinho Funcionando Beleza o controle, ó Pra cima, pra baixo O que que acontece? Se você gravar a versão 4.0 Na versão 5 Vai funcionar? Vai ligar Mas os controles Não irão funcionar E assim Se você gravar a versão 5.0 Num Game Stick 4.0 Vai ligar também Porém Não vai funcionar E o menu, ó Não vai funcionar Nadinha disso aí Que vocês estão vendo Eu não vou mostrar muito aqui Do menu Que ele fez Porque o vídeo dele Já mostra bastante coisa E você pode acompanhar No Discord também A discussão sobre o assunto Eu tinha me proposto A fazer a versão 5.0 E ela está feita aí, ó Vamos entrar aqui, né Aí você entra no jogo Tem as capinhas Tudo certinho O tema dele Eu mantive o tema Eu mantive a logomarca Porque é crédito dele Crédito do pessoal Que desenvolveu a versão RetroArc A única coisa que eu fiz Foi migrar A questão da partição lá Pra versão 5 funcionar E tá aqui as capinhas Tá tudo certinho Com a você vai voltando aqui, ó Então esse é o tema dele Essa é a versão 5.0 Esse vídeo Eu não vou estender muito Mas tá bastante recheado Tem muita coisa boa aqui, ó Que ele colocou Dá pra ver Foi um trabalho fenomenal Admiro o trabalho aí Do Sérgio Graça Parceiros da emulação Fenomenal mesmo Então, pessoal É isso que eu tinha Pra compartilhar com vocês hoje Tudo de bom Fica na paz Valeu! Fica na paz